Pedro Moro, diretor-presidente da CPTM. Bom dia a todos, obrigado. Na CPTM, conforme a nota que foi encaminhada a toda a imprensa, a gente funciona parcialmente na linha 7, de Luz até Caieiras, onde atende 70% da demanda, e com a linha 10 paralisada. Essas duas linhas são representadas por um sindicato, e é onde a gente tem a maior adesão de maquinistas, e por isso a gente não consegue operar. As linhas 11, 12 e 13, linha 11 parcial também até Guaianazes, a gente deve aumentar esse trajeto ao longo do dia, com a entrada de novos colaboradores que estão se apresentando, e a 12 e a 13 funcionando normalmente em toda a sua extensão. Eu acho que cabe ressaltar aqui, primeiro agradecimento à SPTRANS e à MTU também, que novamente estão fazendo o trabalho de colaboração para atender a demanda necessária, principalmente na linha 10 da MTU, e a SPTRANS fazendo os trajetos direto até o centro. E um dado importante, colocado, o governador colocou que uma pequena parcela só de 25 funcionários deliberaram por parte da greve, e há um outro caso bastante emblemático, que já está sendo tratado pela polícia, que é a quantidade de atestados médicos. Então, boa parte da companhia já entendeu que não é o caminho à greve, não aderiram à greve, a gente tem um número de não adesões muito maior, mais que o dobro da primeira greve, então eles já entenderam que esse não é o caminho, que a gente tem que continuar atendendo a população, que é o que a gente faz, mas alguns que estão aderindo à greve estão emitindo uma série de atestados médicos, a gente teve um aumento de quase cinco vezes o número de atestados médicos médicos do dia na greve passada, e essa não está diferente, isso já é alvo de um inquérito policial para a gente poder entender e saber quais são as consequências. E todos aqueles que aderiram à greve podem sofrer as medidas cabíveis ao longo do processo. Júlio Castiglione, diretor-presidente do Metrô. Bom dia, senhores e senhoras, o governador e os meus colegas que me antecederam já expressaram com muita clareza nosso sentimento, nossa convicção, e também um pouco da nossa irresignação. Antes de falar um pouco do serviço do metrô, eu ainda vou me dar o direito aqui, mesmo me recuperando de um resfriado, desculpe pelo tom de voz, para falar do meu coração. O governador me convidou há cerca de oito, nove meses para presidir a maior empresa de transporte urbano do Brasil, e reconhecidamente uma das melhoras do mundo. Foi tempo suficiente, governador, para entender o que é feito dentro do metrô há mais de 55 anos. São cinco décadas e meia que a companhia do metropolitano assume uma posição central para cada paulistano e para cada paulista. O paulista se encontra no metrô, se vê no metrô. Existe um sentimento de identidade, de até propriedade imaterial. Tem sentimento entre a sociedade paulista e o metrô. E o que está sendo feito nessa quadra da história com o metrô é algo realmente triste. Realmente triste. Nesses oito meses, eu tenho visto muita gente aguerrida, muita densidade, com muita robustez técnica, que já entendeu o momento. Entendeu que, mais uma vez, a gente está diante de um desafio, um desafio que é comum, que faz parte da história do metrô, que é a vocação para se reinventar. Nos 55 anos de história do metrô, ele só foi importante, ele só teve essa posição central ao salvo, porque esteve disposto sempre a se manter moderno, a se fazer boas perguntas e dar boas respostas. É isso que o governo está fazendo. É isso que o governo propôs durante a campanha eleitoral. É isso que foi confirmado com vontade nas urnas. E é isso que agora está sendo apresentado. O trabalho de estudo sobre o futuro da companhia do metropolitano ainda é muito, muito incipiente. É preliminar. Toda discussão que está sendo feita, está sendo feita na seara técnica, mas, sobretudo, gente, está sendo feita na seara da democracia, no campo do que seja republicano. Então, todas as audiências que hoje estão sendo feitas no ambiente da Sabesp, a Salcedo, serão feitas oportunamente também em relação ao metrô. O que isso não pode fazer é desnaturar esse discurso e trazer para um discurso que eu considero violento. Bem, também nesse tempo, eu tenho percebido que é meu dever esclarecer à sociedade paulista que a imagem que está sendo criada por um pequeno grupo, que está aqui se arvorando do interesse público, ou do discurso do interesse público, mas, na verdade, para preservar o seu interesse privado, interesse de poucos, é uma imagem equivocada. No dia de hoje, ainda que a gente tenha tido adesão à greve, uma adesão que é indesejável, é verdade. A gente tem, sim, algumas estações, algumas linhas operando. A linha 1, 2 e 3 operando parcialmente. Infelizmente, a linha 15 totalmente fechada.